A qualidade e o preço que você procura, você vai encontrar aqui na Serigato Materiais de Construção. Aqui eu encontro tudo, Camila. Isso mesmo, do básico ao acabamento você vai encontrar aqui, incluindo diversas opções de ferramentas. Olha só, uma grande variedade em ferramentas e também a cavadeira Trado, exclusividade aqui da Serigato. Também furadeira, serra e promoção. Isso, essa semana a gente serra mármore e taxa de 1.300 watts por apenas 4 de 61,50. E ela acompanha dois discos. E tem mais. Isso. Cortador de piso, gente, a partir de R$119,90. É imperdível. Agora vamos falar da roçadeira. Isso. Roçadeira, terra, a gasolina, com um preço inédito essa semana, 4x de R$174,90. Preços imperdíveis são dois endereços. Avenida Castelo Branco, quadra 13 e Rua Floresta, quadra 11. Serigato Materiais de Construção. A qualidade que você procura com o preço que você merece. Vem pra cá!